É, Berteiro, o CD mais diferente, Lugabeza, eu voltei viu, eu voltei viu Ela tá concentrada, doida pra mexer, então me diz novinha o que é que vai querer Ela tá concentrada, doida pra mexer, quando escuto o som que te faz enlouquecer Quando escuto o som que te faz enlouquecer Alá-Rabib é uma gata louca, me pede pra dançar, compira um leito na boca Alá-Rabib é gata de sorte, faz amor comigo, eu vim do Reginaldo Rossi Para a Habib, é uma gata louca, que pede pra dançar com pirula e toda a luta Habib, é a gata de sorte, passando comigo, pido, é de não durmas Rabib, 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 olha a pressão do meu Rabib, Rabib, eu não queria não, tá? Tem esse ação, o cabelo é cheio Ela tá concentrada, tudo dá pra mexer, então me diz novinha o que é que vai querer Ela tá concentrada, tudo dá pra mexer, quando escuta o som que te faz enlouquecer Quando escuta o som que te faz enlouquecer Habib, Rabib, 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 é de não durmas Habib, Rabib, é uma gata louca, que pede pra dançar com pirula e toda a luta Para a Habib, é a gata de sorte, que faz amor comigo, pido, é de não durmas Ah, Habib, a gata louca, que pede pra dançar com pirula e toda a luta Aquele jeito, olha aí que chega Pagando comigo, pido, é de não durmas Habib, Rabib, 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 Rab, Rabib, Eu tenho fuga na viadura, mas quem tava no volante TG com duas gocadas, bota a roupa com placa O loucabece pega de jeita, te deixa cadeirante Bote com a tropa gocada É só gocada da pitada, fuzinho de pente alongada Ata no trinta, fumarão mais um É só gocada da pitada, fuzinho de pente alongada Pachada no trinta, gocada O loucabece Olha a peça do paredão A história tá começando, a história tá começando Eu tenho fuga na viadura, mas quem tava no volante Eu tenho fuga na viadura, fuzinho de pente alongada O loucabece pega de jeita, te deixa cadeirante Bote com a tropa gocada Eu tenho fuga na viadura, mas quem tava no volante TG com duas gocadas, bota a roupa O loucabece pega de jeita, te deixa cadeirante Bote com a tropa gocada É só gocada da pitada, fuzinho de pente alongada Pachada no trinta, fumarão mais um É só gocada da pitada, fuzinho de pente alongada Pachada no trinta, gocada É só gocada, é perto e ouve, vem Pachada no trinta, fumarão mais um É só gocada da pitada, fuzinho de pente Pra já dar nutricão É peteiro A gente é mais a roupa Estourou, estourou, estourou Paredão, a gente tá tocando, as minas só dançando É bem, tá aí, pra mim só Paredão, a gente tá tocando, as minas só dançando É bem, tá aí, pra mim só Show, aberto Repetindo A cerveja já acabou Eu mantei, vai ser mais um abai Então desce com a corda Show, show Então desce com a corda O sol é dedo Em nome de assim, é bem, né, todos É pra tocar, um, quatro, três, vão Swing it down J.R.A. em paz Alec Paredão, a gente tá tocando, as minas só dançando É bem, tá aí, pra mim só J.R.A. em paz Eu tô do tic-tac Paredão, a gente tá tocando, as minas só dançando É bem, tá aí, pra mim só J.R.A. em paz J.R.A. em paz Pronto Alô, Pedro Neto Oi, legal Oi, legal Figueiredo Gelo Lubitinho Zaluan Ai, suigou, papai Estê, Lulu Cabez Mauricinho, velho Cê não anda descalço, não, né, Mauricinho? Vem comigo assim Pé no som da batida, no tambor xeraca Que o pau vai quebrando, cê tô balançando De lá pro outro, do quarto pra sala Na sala pra lá, cê tá se embalando Vai! Vai! Proporcional rap aqui, ó Vai, bebê! Vai, senta, senta Vai, senta, senta Vai, senta, senta, sorgão Olha! Eu não sou da batida do teu bocheque, o pau vai quebrando, se tô balançando De um lado pro outro do canto, pra sala, na sala, pra lá, já se embalando Senta baby, senta, 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 Sem haver a voz Preto A melhor do Brasil E a travassa Eta Louca Pés Louca Pés Sucesso Louca Pés GPS Entretenimento Alô, Evandro Hoje você lá em casa A conversa é outra Eu vou te pegando de jeito Tirando sua roupa Dorme e pega com força Daquele jeitinho Hoje no escurinho Vai ser lobicinho Dorme e pega com força Eu peço na minha porta Gostou de leite, mas Toda a boca é minha porta Eu faço corretinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Vai, pai Vai, pai O seu corpo Com o celular E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo, sim O seu corpo Com o celular E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo, sim É perteiro O melhor do braço Ai GPS É perteiro Pé Choque, produção Zantando Filho Ai Alô, Jérgio, produção Alô, Jérgio E hoje no escurinho E hoje no escurinho Vai ser lobicinho Dorme e pega com força Gostou de leite, mas Toda a vontade é flor Eu faço corretinho Eu faço corretinho E hoje no escurinho E hoje no escurinho Eu faço corretinho Se você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo, sim Agência Mais Arromba Alô, quer ser? Ai Olha a peça do paredão A senha, vem a tosse Chama ela Chama ela Chama ela Alô, caramba Vim, que do céu Jamba mil grau Jamba mil grau Sucesso, loucavez Eu, depois de tudo Eu ainda te sigo no Instagram Eu vou te bloquear Pra que se a minha mente Só pra você Tá te ganhando Você vacilou Você vacilou E agora, depois que eu fui embora Você liga nessa hora Dizendo que meu irmão Me salveia Me salveia E quando tu me vê feliz Você vai me bloquear Me salveia Se enganar Forçar do fim de nocidão da forma Que ainda me ama e quer voltar na minha cama Oh, bebê, então de Belém do Pará Eu ainda te sigo no Instagram Eu ainda te sigo no Instagram Você vacilou Você vacilou Você vacilou E agora, depois que eu fui embora Você liga nessa hora Dizendo que meu irmão Me salveia Me salveia Me salveia E quando tu me vê feliz Você vai me bloquear Me salveia Se enganar Se enganar Forçar do fim de nocidão da forma Que tu ainda me ama e quer voltar na minha cama Você vacilou É sangue e paixão Salve o cabelo Salve o cabelo O tatinheiro Não vai voltar pela tua cama Vai Eu sei que você não está ok Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente quando se mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu se burro a cada visita Se não gostar de mim, se gostar da conquista Agora como eu pego nessa casa Com um sorriso ou um chão Você vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de dor Eu preciso aprender a falar não Doce e eu com gostoso Eu desvia Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro Você vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de dor Eu preciso aprender a falar não Um pouco Se eu com gostoso Me calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente quando se sente quando se sente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Eu percebo a cada visita Eu se errou Eu se errou gostoso Eu desvia Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro Você vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de dor Coloca meus pedaços Canção às sete chaves Fala de amor Canção de fome com pescoço Pra chamar a atenção de outra moça Que não era eu Tanto a roupa repetida Ligo pras suas amigas Pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe o que ainda Sente falta de ser minha amiga Deixa me ramear Porque tão entre essa dor Seu coração Que tranqueia a sua chave Olha que agora ninguém entra Ninguém sai Ai, ai, ai O brilho do teu brilho Não solta nunca mais Ai, ai, ai Olha que agora ninguém entra Ninguém sai Ai, ai, ai E o brilho do teu peito Não solta nunca mais Ai, ai, ai O brilho do teu brilho do teu brilho Pra chamar a atenção de outra moça Pra chamar a atenção de outra moça Eu brilho do teu 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 Eu voltei, viu? Eu voltei, viu? Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Cruadão de uísque no modo petibo bravo Cruadão de uísque no modo petibo bravo Puxa o cabelo dela Petibo raivado Puxa o cabelo dela Petibo raivado Puxa o cabelo dela Petibo raivado Puxa o cabelo Petibo raivado Petibo raivado Eu vou mandar um refrão, não preciso te sentar Segura esse swing, Bobasson Desse truadão de um risco e não bota o pitbull E puxa o cabelo dela, vai pitbull rabado Tô com raiva Tô com raiva Tô com raiva Puxa o cabelo dela É o sensual, é o carlinho sensual, tem que recitar Suigou E elas gozam de ostentar Toma um gin pra relaxar Se o valor dá pra anotar Que tu não vai aguentar Ela vem na cavagada Tô tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma 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 Tom E ó, chama o louco da festa Eu te sei erros gostam de você Eu te sei dar uma olhinha Ai, legal Eu te sei o valor da batata Eu te sei que não vai Ela te dá uma tocha do bem Eu te sei dar uma olhinha pra virar Eu te sei dar uma olhinha pra virar Eu te sei dar uma olhinha pra virar Eu te sei que não vai Ela vem na cavalgada toda tatuada Tá mexicana, tá mexicana Tá mexicana, tá mexicana Vai chaga, vai chaga É pra tocar com papapá Olha a mídia Já pegou, hein? 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 Mas eu sei que isso é essa parada Você se faz de chanta Pula o teu cabeça, olha o teu som do cara Pai Eu sei que é vergonha Eu tô mandando a evocada Tocando os copas Eita E se na mira não veste Dá palmas na gente marcha Você pode se trocar nos velhos de um ar Eita faz história Eita Tocando os copas E as lites jogando na cara Dá mirando o flash Dá palmas Você pode se trocar nos velhos Eita faz história Eita Tocando os copas Eita Se faz de chanta Mas eu sei que isso é essa parada Você se faz de chanta Mas eu sei Você se faz de chanta Mas eu sei Vai, mamãe Chora Volta a vez Volta a vez Eita Lançando tendências Lançando tendências Não, viu Pai Vumbar tá de frente não Só o cabece Show Olha que a caminhão tá vendo O canque pulou Chegando Radar pro baile Começou De cantinho Ela me chamou Pra um beco Eita Vai, mamãe Vai, mamãe Ti, amor Vantá ordín Amor Volta a vez Volta a vez Volta a vez Ai Ai Oi Como é Merda Olá Olha A Ou Vai, mamãe Fazendo, é nosso é que esse sorrisinho tô fazendo É nosso é que esse sorrisinho tô fazendo Vai sentar Vem, mano, no cabeça Seu reto é um mentira Põe o repertório Seu mentira Põe o repertório A minha pupaia começou Ficadinha não me chamou pra um beco Sapado, essa nada não agachiva Viva aaaah Viva aaaah Viva aaaah Viva aaaah Viva aaaah Viva aaaah A lela da sua cabeça Rá rica Fazenda Renança com seu sorrisinho Fazenda Renança com seu rizinho Fazenda Renança com seu sorrisinho Fazenda Eta Estourou! 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 Eita! Alô, grandão, vaqueiro! Beijo, dedo! Ô, cabeça! É, ferqueiro! Chama eu! Eu conheci uma pericana lá na vaquejada Eita! A palavra comia, tá entendendo nada Mas na minha cabeça ela só queria posar E não deu outro nome e um chame pra dançar E ela dizia assim, mas ela dizia assim Ei, meu Deus! Americana, pressão no cabeça! We might as well be lost in the world We might as well be lost in the world We might as well be lost in the world É bom demais, né? Repetindo no cabeça We might as well be lost in the world Eu conheci uma americana lá na vaquejada É, uma palavra comia, tá entendendo nada Mas na minha cabeça ela só queria posar E não deu outro nome e um chame pra dançar Mas ela dizia assim Mas ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lost in the world We might as well be lost in the world We might as well be lost in the world O melhor do paredão Eta, eta Lograndão Vaqueiro Lucas Miranda, santo sapato Brilho no Minhoce Sem eventos é a empresa que mais cresce no Brasil Sinerela, vem toscar sua manjeira Vem terminar aquela cancionada com seu vetinho Sinerela, vem toscar sua manjeira Vem terminar aquela cancionada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só não vem cá marcando o pescoço Toda a dina botada criminosa Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só não vem cá marcando Cadê a letra que é essa letra que é a chu Vem morre para casa Do zero, do cinco No paraíso embaixo do vestido Extra pra fora No bagulho apreende Não faz as varadas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores, ela não quer mais amor, 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 ela não quer mais Que criminosa te pega de frente Pra cima! Que ele não, que ele não Bota dentro Bota dentro na batalha Que criminosa te pega de frente E você passa uma Com outra questão Mas é ela que eu digo Tem no paraíso embaixo do respeito Luan Luvintes Luvintes Tu é meu, tu é meu Ai, ai, ai Oi Ela não quer mais alulife Ela não quer ganhar a李 Só que eu não vou dar pra acertar Ai, ai, ai Oi Ela não quer ganhar a李 Ela não quer mais alulife Só que eu não quer Akbar Boa e, ai, 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 ai Ele é de peito, tem medo pate Eu vou까요! Olha a pressão Ai meu Deus do céu Eu tô gastando muito Tô ganhando o dobro Elas vêm com nós Porque com nós é só conforto Concorrência chora Nós gasta sorrindo Angra ou Noronha Elas escolhem o destino Pavelador e cupos Menos são tudo assim Não corra atrás da grana A grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Elas vêm sentando Porque sabem que curtir é o nosso E ela taca cunca e na sacra pra mim E ela taca cunca e vença E me taca cunca e vença E me taca cunca e na sacra pra mim Vamos lá só na Vardão Vamos lá só na Vardão Vamos lá só na Vardão E ela taca cunca e vença Vamos lá só na Vardão E ela taca cunca e vença E me taca cunca e vença E me taca cunca e vença E me taca cunca e vença Tá que sabor a mim E ela tá com raiva e sarro E me tá que sabor a mim Tá passando o paredão Tá passando o paredão Rasga, boca atrás Rasga Chama, ô, chama Piscera E ela não gosta de vacilão Tô tenta iludir ela Senão tu leva pressão Ela é vibe de paredão Se tenta ficar com ela Tu vai rodar no bailão Rodou Amor, porque você me deixou Sem transar de amor Porque você me deixou Amor, porque você me deixou Sem transar de amor Porque você me deixou Amor, porque você me deixou Sem transar de amor Porque você me deixou Amor, porque você me deixou Sem transar de amor Porque você me deixou Você vê que você só não cabece Ei, vou chamar ele, viu Fala, adoração O Cabeça da Pressão E ela não gosta de vacilão Tenta enlodir ela, senão tu leva a pressão Ela é vibe de paredão Se tenta ficar com ela, tu vai rodando o baile Ela é vibe de paredão Se tenta ficar com ela, tu vai rodando o baile Amor, porque você me deixou Sei cansar de amor Porque você me deixou Chama Amor, porque você me deixou Sei cansar de amor Porque você me deixou Amor, porque você me deixou Sei cansar de amor Porque você me deixou RJ3, RJ3 É o maior do Brasil, vamos lá O varão é simpatia Estourou, estourou Sucesso, sucesso, cabeça Pé de pano na batera Toca o sucesso do chate Vem se apaixonar Seu! E o grau de amor não morre, ele adormece E a saudade é um despertador E quando ela bate o sentimento em pé Não vai fazer esse primeiro calor Olha, eu não quero que você mude a conta do seu cabelo Nem entre no placente pra me agradar Você já é perfeito, é uma senhora no espelho Eu quero a travessão de você, deixa como eu estou Ah, não muda nada do seu jeito Essa rapazinha vai passar Deixa que eu tenho como é fazer a gente Vem apaixonar Não muda nada do seu jeito Essa rapazinha vai passar Deixa que eu tenho como é fazer a gente Vem apaixonar Olha, eu não quero que você mude a conta do seu cabelo Nem entre no cosquete pra tentar me agradar Você já é perfeita, é uma senhora no espelho Não quero a travessão de você, deixa como eu estou Ah, não muda nada do seu jeito Essa rapazinha vai passar Só que eu tenho como é fazer a gente J.R.A. em Porto, Alex Não muda nada do seu jeito Essa rapazinha vai passar Só que eu tenho como é fazer E reapaixonar Asga Se é o cabelo Boris C.D.S. O cara das bandas O cara das bandas Amém. 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 Amém.